Essa cidade é meu, eu gosto de fogueira, sou eu O canto dessa cidade é meu, eu peço o meio todo Eu peço o tempo todo na cidade Coríba, eu amo essa torcida, é a força que ela tem Ninguém explica, ela vai ter lida Uou, que é a meu amor Uou, que é a meu amor Uou, que é a meu amor Uou, que é a minha amor